Oi gente, tudo bem? Hoje a minha dica é para quem tem um bebê com um cabelinho ressecado. Bom, a minha filha ganhou esse condicionador no kit e eu achei que não seria necessário, eu estava aguardando para ela usar mais para frente. Só que depois de alguns dias de nascida, a parte de trás da cabeça começou a ficar bem ressecada e eu reparei que estava cheio de bolinhas assim, tanto da roupa quanto do forro de cama. Daí eu vi o cabelo dela ficando assim até meio enroladinho, o cabelo dela é liso. Estava bem ressecado mesmo. Daí eu descobri que o organismo do bebê, ele manda os nutrientes para todo o corpo. Em último lugar fica o cabelo, quer dizer, é o menos importante. Então esse é um dos fatores porque resseca. Segundo é o suor. O suor tem sal e a cabecinha do bebê sua muito. Então outro fator que resseca. Em terceiro lugar o uso do shampoo. Bom, daí eu recomendo o uso do condicionador, foi o que eu usei. E depois do banho, você enxágua bem. Você usa, eu uso o óleo de onço. Uso no cabelinho dela, mais atrás, na parte de trás, onde no caso dela resseca mais. Eu acho que porque como fica deitado com as costinhas assim, a parte de trás da cabeça aqui acaba suando mais. Daí eu uso esse após o banho. E passo um pouquinho no rostinho também. Bom, essa é a minha dica. Realmente solucionou o ressecamento do cabelinho dela. Então tá, um beijo pra vocês.